Olá, onde estão indo? Não ouçam nos desafiar. Temos que ir, Gabriel. Vamos. Nada disso. Gabriel, eu te desafio. E eu como? Sabe que não é páreo para mim? Me recuso a acreditar nisso. Por aventura. Não percebeu que desde que todos nós fomos expulsos de céu junto com a Zaziel, muita coisa tem mudado? Não se engane. Chega, vem. É que vai ser. É que vai ser, né? Tá.